Oi pessoal, Raquel, Educação Canina. Esse é um videozinho pra mostrar um pouquinho pra vocês da sessão que eu fiz ontem à noite de plays com a Ema, né? A gente sempre fala desse exercício e eu sempre falo que o lance desse exercício é duração. Então, a Ema é minha cachorra clarinha que tá aí. A Kika tá aí no contexto, ela vai aparecer algumas vezes, mas o exercício não necessariamente é com ela, tá? Vocês vão ver algumas vezes que a Ema sai do exercício como agora. Ela sai, eu acelerei esse vídeo, esse vídeo tem 1 hora e 50 minutos, tá? Por quê? Porque esse é um exercício de duração. O que eu fiz aí? Eu fiz uma coisa que vários de vocês fazem todos os dias, que é sentar à noite, ligar a televisão e assistir um filme. O filme tinha exatamente 1 hora e 47 minutos, então eu usei esse tempo pra fazer um exercício de duração com a Ema. Vocês vão ver que ela saiu algumas vezes, eu simplesmente pus ela de volta no lugar e eu quis criar a famosa duração no exercício. É quando a gente alcança essa rendição, é quando a gente alcança um cachorro que cria uma tolerância maior pro exercício a longo prazo, né? Claro que eu acelerei o vídeo porque seria muito complicado narrar o vídeo durante quase 2 horas, mas esse vídeo vai ter 13 minutos e vocês vão ver um pouco das variações. Vocês vão ver quantas vezes ela saiu e quantas vezes eu pus ela de volta no lugar e algumas vezes que eu me movimentei ao redor dela. Mas basicamente, boa parte do tempo eu tava sentado no sofá vendo o filme mesmo, então é uma atividade real, uma situação real que acontece com todos vocês. Então ela sai algumas vezes, tem outra caminha suspensa que eu coloquei ela ali e ali ela vai ficar. Eu quero que vocês percebam a linguagem corporal dela, algumas vezes ela quase que pega no sono, depois ela levanta de novo, fica alerta de novo, depois abaixa a cabeça de novo, depois levanta de novo. Muito disso tem a ver com os sons do filme, então era um filme meio que de ação, então tinham vários barulhos, várias coisas que deixavam ela um pouquinho mais alerta. Mas depois ela deita e relaxa de novo. Ela é uma cachorra bem alerta, ela é um pouco insegura com algumas coisas, bem animada, bem típico de cachorro da idade dela de um ano, né? Então, o que vocês estão vendo aí é uma situação real. Como pra muitas pessoas é difícil fazer uma atividade como essa, por exemplo, sentar e assistir um filme com um cachorro jovem, porque a gente aqui, às vezes, não mostra pro cachorro o que a gente quer. E esse exercício nada mais é do que você mostrar pro cachorro o que você quer que ele faça durante esse período de 1h40, de 2h, de 3h e assim vai, tá? Às vezes as pessoas ficam com pena de fazer esse exercício com o cachorro. Ai, tadinha, ela tá deitada ali, ai, por que que ela não pode correr, por que que ela não pode ir pra outro lugar? Porque é isso que você quer que o cachorro faça, você quer que o cachorro relaxe. Quanto mais alternativa você dá, principalmente pra um cachorro jovem, mais chances do cachorro errar. Então, esse também é um exercício pra gente, é um exercício pra gente reavaliar o nosso lado emocional, a nossa visão do cachorro, como a gente enxerga um cachorro calmo, que por mais que as pessoas imaginem que é isso que elas querem, quando isso se materializa, as pessoas acabam se questionando, né? Nossa, será que é isso que eu quero mesmo? Ai, será que ela tá bem? Ai, será que não tá acontecendo alguma coisa com ela? Quando, na realidade, é porque a gente tem essa dificuldade de ver. No fundo, no fundo, de uma forma ou de outra, a gente sempre se coloca um passo pra trás, né? A gente acaba sempre deixando o cachorro fazer o que ele quer e depois correndo pra tentar consertar, quando, na realidade, a gente poderia evitar tudo isso, se a gente simplesmente colocasse o cachorro no lugar e limitasse a possibilidade de erro. Então, vocês vão ver que tem vezes que ela deita, relaxa, tira o cochilinho, dorme, depois ela acorda de novo, fica um pouquinho mais alerta, presta atenção e assim vai. Então, é importante vocês verem que faz parte do processo a gente observar no início esse exercício. A ideia, na verdade, na real, desse exercício é pra que o cachorro faça companhia pra você num lugar sem te atrapalhar. Eu não faço esse exercício pensando em sair do ambiente, deixar meu cachorro na sala e assistir um vídeo no quarto, por exemplo. Eu faço esse exercício pensando em assistir um filme na sala e o cachorro estar na sala, num lugar onde eu possa vê-lo e eu possa corrigir, se for o caso. Então, eu quero... é um exercício de inclusão pra mim. Então, não é um exercício pra eu deixar o cachorro distante de mim, pra eu deixar o cachorro em outro lugar da casa, ou deixar o cachorro na garagem, não. É um exercício pro cachorro estar presente. Talvez o grande lance do exercício do Place é esse, a inclusão do cachorro na nossa vida de verdade. Então, por isso que é tão importante a gente fazer parte do processo. E não deixe de ser um exercício pra gente também, como eu falei. Tem muita gente agitada, tem muita gente que tem dificuldade de ficar sentada, tem muita gente que tem dificuldade de ficar parada, de prestar atenção em uma atividade só. Então, pra gente acaba sendo uma possibilidade também de trabalhar nisso daí, né? Nessa nossa inabilidade de estar num ambiente e simplesmente fazer uma atividade só. Seja ler um livro, assistir um filme, escutar uma música, ou escutar um livro em áudio, ou alguma coisa do tipo, ou trabalhar em algum projeto no computador e assim vai. Vejam o que ela tá fazendo aí e vejam como isso é útil dentro da vida doméstica. Como é importante você ter um cachorro que sabe deitar e relaxar e não te incomodar. Como isso evita comportamento destrutivo, xixi e cocô no lugar errado, cachorro que pula nas pessoas, que morde as coisas, que enche o saco do seu outro cachorro e assim vai. Levem em consideração que eu tenho três cães aqui, a Emma é a minha mais jovem. As meninas estão no contexto, eu não tô necessariamente fazendo exercício com elas, porque elas já têm essa mentalidade de sossego, elas não são cachorras que incomodam. Mas a Emma tá numa fase de aprendizado, então é importante ela aprender. Vocês vão ver aí de novo, ela saiu, eu pus ela de volta no lugar e assim é, tá? Existe uma fase longa de prática disso, pra que o cachorro realmente aprenda e internalize a possibilidade de ter esse tipo de convívio com você dentro de casa. Mas é a prática que leva à perfeição, tá? Então, eu quis deixar esse vídeo pra vocês, pra vocês verem como é o processo longo, como ele tem várias etapas e como é importante pra gente passar por isso. Talvez seja importante você fazer um projeto que você não possa ser incomodado, talvez você tenha uma reunião pra fazer por telefone ou por Skype. Você pode ter o seu cachorro do seu lado, se você constrói isso. Se você não constrói isso, você eternamente vai ter um cachorro isolado a uma hora específica da casa, ou pra muitas pessoas um cachorro que fica do lado de fora e assim vai. Quando na verdade a gente pode tranquilamente criar isso. Se a gente adaptar esse exercício a coisas que a gente faz todos os dias. Então, se o seu cachorro tá na fase de aprendizado, faça o que eu fiz nesse vídeo. Põe uma guia no seu cachorro, coloque ele no place e assista um filme. Talvez a primeira vez que você faça isso, você tenha que levantar 15, 20, 30 vezes. Talvez você não consiga prestar atenção no filme na primeira vez. Mas na segunda e na terceira vez vai ser mais fácil. Faça esse mesmo exercício quando você tiver que passar uma hora na cozinha. Faça esse mesmo exercício quando você tiver que passar uma hora no escritório. Ou em qualquer outro lugar da sua casa, tá? O ambiente doméstico é o melhor lugar pra você treinar o seu cachorro. É lá que o seu cachorro vai viver boa parte da vida dele e a maioria das horas do dia é lá que ele vai estar. Então, se você quer masterizar um cachorro calmo dentro de casa, é parar o cachorro e praticar isso daí. O que a gente quer é rendição. A gente quer um cachorro que se renda ao exercício, que deite, que relaxe, que não fique alerta. Que simplesmente exista e faça companhia pra você. Esse é o famoso cão de companhia que a gente gosta bastante. Isso não significa que isso é o dia inteiro do cachorro, tá? Você vai ter a oportunidade de caminhar com o seu cachorro. Você vai ter a oportunidade de fazer outras coisas com o seu cachorro ao longo do dia. Mas, realisticamente falando, boa parte do seu dia vai ser assim. Então, se você acha que você tem um cachorro ativo, faça mais caminhadas. Faça mais atividade física. Compre uma esteira, bote o seu cachorro na esteira. Faça alguns exercícios mais ativos. Mas, de uma forma ou de outra, você vai ter que chegar nesse momento de fazer esse exercício com o seu cachorro. Do contrário, o seu cachorro nunca vai ter liberdade de realmente fazer parte da sua vida e da vida da sua família com tranquilidade, tá? Então, eu vou deixar vocês verem até o finalzinho do vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários desse vídeo. Que, como sempre, vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá? Beijo grande e a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí